Preso em Nova Iorque, José Maria Marim vende a mansão em São Paulo por mais de 11 milhões de reais. O imóvel fica no Jardim Europa, uma das regiões mais nobres da cidade, e o valor será usado para custear as despesas do ex-presidente da CBF. Bem, falamos em quadrilha, falamos também em Marim, porque tem a quadrilha na estrutura de estado e a quadrilha no futebol. Marim é um quadrilheiro, Ricardo Teixeira é quadrilheiro, João Avelange é quadrilheiro e Marco Polo, aquele que não viaja, que não pode escrever, não pode comentar sobre o caminho da seda, falar como é a China para o ocidente, como aquele seu antecessor. Só que aquele viajava e trabalhava, esse não, o Marco Polo daqui é sem vergonha ladrão, e continua escondido na sede da CBF, o tempo passa. Vocês percebam? O tempo vai passando. O Marim, é aquele que passou pelos Estados Unidos, o erro do Marim, o teu erro foi ter ido para os Estados Unidos. Se ficasse no Brasil, você estaria na sua mansão, na boa, na boa, como diz na linguagem lá de Botiquim, na maciota. O teu erro foi ter ido para os Estados Unidos, porque lá tem justiça.